Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom e se não tivesse, ficaria, porque hoje é dia de experimentar as coisas, Fubá. E não é uma coisa qualquer. São coisas do Japão, querida. Vocês viram que finíssimo? Eu tô começando as coisas do Japão aqui, que daqui a pouco... Eu vou tá fazendo conta nas lojas do Japão, querida. Vou tá arrumando enguiço na fila da americana do Japão. Vou ser um arraso nas ruas do Japão. Basta me ter tempo pra ir até lá. A hora que eu tiver tempo, eu vou. Tem que aprender a falar também, né? Se não chega lá, como que faz? É perigoso você pedir pra jantar e mandar você ir pro banheiro. Você chega no banheiro e fala assim, meu Deus, o que que você quer que eu coma, né? Não pode, jamais, nunca nesse Brasil. Então vamos logo pro vídeo, vamos experimentar. Antes de eu começar a experimentar, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Não assiste vídeo clandestino, pelo amor de Deus. Não vai cair em seus dedos, é só apertar o botão aqui, se inscreva e tá inscrito. Quem já se inscreveu, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui do canal. Ele vai te deixar mais dito no celular de vocês, vai chegar a pererecar assim, ó. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Primeiro, Fubá, que eu vou experimentar é esse daqui, que a hora que eu peguei o pacotinho, eu pensei que eles tinham mandado um pacotinho de mods pra mim. Não parece? Ai, gente, vai falar que não parece. Ainda mais eu que tenho útero virado, falei, meu Deus, aonde que eu vou colocar esse mods, né? Mas eu já usei, olha, tem um vídeo meu que eu conto que eu já usei mods, não sei quanto, dá uma fuçada aí. Daqui tá falando que é furikake colocar em cima do gohan, arroz japonês. Eu só tenho arroz brasileiro aqui, querida. Não tem da onde nem condições de arrumar o arroz japonês uma hora dessa. Vamos tirar aqui o adesivinho. Ai, não tirou, rasgou. Mas tá tudo bem. Mas olha que bonitinho, Fubá. Podia ser pacote de mods, às vezes a gente comprava do mesmo jeito. Uma belezinha, né? Vamos abrir aqui. Como será que abre? Será que tem o jeito certo? Eu vou ter que meter o dente mesmo. Daí, Fubá, aqui dentro é cheio de... Ai, cheiro gostoso. Cheio de sachezinho de vários sabores, olha lá, ó. E tudo com o desenho desse menino, que eu não sei que desenho que é esse, vocês que acompanham desenho, que eu sou da época do desenho da Pantera Cor de Rosa. Era do Snoop, era da Caverna do Dragão, essas coisas. Então, tem esse desenho desse rapazinho aqui, ó. Que eu não sei. Então, diz que cada um desses é um sabor diferente. Ai, que delícia. Vamos pegar esse daqui pra lá experimentar? Mas dentro tem um monte, um monte mesmo, olha lá, ó. Ai, tomara que seja cada um um sabor diferente. Então, eu vou pegar um aqui. Deixa eu abrir. Só puxar aqui a orelhinha. E vamos colocar em cima de um arroz, que eu já deixei pronto aqui. Tá meio empelotado, mas não há de ser nada, já que nós estamos comendo uma comida japonesa. E o arroz japonês é empelotado, né? Então, ó, vou colocar em cima aqui. Ai, laranjadinho, fubá. Cor de rosinha, sei lá. Depende do jeito que tá à vista da gente, né? E vamos pegar mais um aqui, esse verdinho. Deixa eu abrir também. E vamos colocar aqui, em cima desse. Ai, esse mais amarelinho. Parece negócio de colocar no bolo, né? Ai, isso aqui deixa qualquer arroz gostoso, eu acho. Eu já sei que eu vou gostar, mas eu vou experimentar junto com vocês. Só pra vocês verem. Ó, primeiro esse daqui. Ai, tá gelado ainda. Eu devia ter esquentado no gronda, né? Mas vai que vai. Hum, que delícia. Não sei nem o sabor do que que tem, fubá. Mas que delícia. Nossa. Se eu morasse no Japão, eu ia comprar um saco de 20 quilos aqui, que nem fosse ração de cachorro. E eu saia ração no meio da rua. Vamos experimentar esse, peraí. Hum, muito bom também. Ai, devia vender desse no Brasil, assim, né? A torta direita, por aí, cair no arroz. Ei, zóio. Gente, vocês não podem ver a comida, as coisas, queridos meus pais. Se comporte. Deixa eu experimentar essa última bocada aqui. Hum, hum. Adoro esse vídeo experimentar as coisas, porque é o dia que eu lavo a égua, fubá. Eu experimentei esses dois aqui. Tem um sabor... Ah, nem sei do que. Mas é uma delícia. Será que se eu bater o tradutor aqui, não falo o sabor que tem? Vamos tentar? Não sei se vocês estão curiosas. Ai, fubá, esse aqui é sabor salmão, laranjadinho. E esse daqui, sabor legumes. Mas, ai, é uma delícia. Não dá pra saber que é esse sabor mesmo, assim. Não dá pra a gente conhecer o sabor. Mas é uma delícia. Vamos testar esse daqui, fubá? Porque esse daqui, eu acho que é de beber cerveja, porque tá desenhado a cerveja aqui, né? Será que é uma castanha? Pelo desenho, eu acho que é uma castanhinha. Vamos bater o tradutor aqui daí, vê? Ah, sabor bacon com pimenta. É, santo Google, né? Que ajuda a gente. Tá escrito aqui, ó. Com cerveja vai bem. Então vamos abrir isso aqui pra daí, fubá. O que é o sabor mesmo? Pimenta com bacon? Deve ser um porco que mastigou a pimenteira, mataram ele, assaram e fizeram bacon, né? Ou é um porco coreano que diz que na Coreia come muita pimenta, né? Às vezes eles alimentam até porco com pimenta. A hora que vai fazer o bacon, tá lá apimentado. É uma barriga ardida. Vamos pegar aqui pra lá ver. Ah, é uns carocinhos, ó. Que bonitinho. Vamos pôr na boca pra me ver. Hum! Fubá? Pê se não goza gostoso. Hum! O sabor não lembra muito bacon assim. Mas, ai, que delícia. Vou pegar até mais um aqui. Pior que eu não posso comer muito, que tem as coisas pra experimentar ainda aqui. Mas, gente, que delícia isso daqui. É meio apimentadinho. Ai, como se fosse uma torcida mais chique. Ai, gostoso. Hum! Dona Nestlé, traga isso aqui pro Brasil. Isso aqui vai vender que nem água no bar. Nossa, que delícia. Ele tem a textura de uma bolacha bem crocante. Sabor de uma torcida de bacon. Só que mais defumada. E apimentadinho, Fubá. Do jeito que a hemorroida gosta. Ai, senhor. Tem mais coisa aqui, Fubá. Que isso daqui. E esse aqui dá pra saber, ó. Pelo desenho a gente já sabe. Que é uma amêndoa com chocolate. Vamos bater o tradutor pra ver se tem alguma mais informação. Que às vezes tá escrito aqui em japonês. Não morda com o dente nu. Que é perigoso você quebrar sua chapa, né. Às vezes você tem que comer de outro jeito. Mas não sei, Fubá. Não tá escrito, não. Vamos abrir aqui, Fubá. E aqui tem um monte, ó. Tem várias da balinha. Vamos abrir aqui pra gente saber. Deve ter um chocolatinho, Fubá. Lá, ó. Eu acho que é a amêndoa por dentro desse chocolate. Vamos experimentar aqui no iV, então. Ai, tá ardendo o negócio do bacon aqui agora. Tô com a tripa meio acesa. Mas vamos morder isso aqui, que o chocolate às vezes tira o sabor do bacon, né. Hum. Gostoso, ó lá, ó. A castanha fica lá dentro. É um chocolate bem delicioso. Não é tão doce. E tem essa castanhinha aqui, que eu não posso dizer que é castanha do Pará, que não tem Pará lá no Japão, né. É uma castanha do Japão. É uma castanha do Japará. Ai, que delícia. Gente, como que tem as coisas tão gostosas no Japão, apesar que aqui tem também. Mas do Japão também é. Vou comer esse resto aqui, que eu não posso deixar pra trás, coitadinho. Hum. Que gostoso. Agora, Fubá, vamos testar esse daqui. Eu acho, pelo desenho, que é uma bolachinha, ou um mirabel, de chocolate branco. Vamos bater aqui o negócio do iV. Não tá escrito nada. Tá escrito aqui, três solteiros brancos. Amantes brancos. Nossa, meu, o que quer dizer isso? Será que chocolate pra amante? Vou abrir aqui pra gente saber. Ai, tá tão bonito que dá até dó, né. Essas coisas do Japão é uma belezinha, né, Fubá? Olha que bonitinho. Vou abrir aqui. Ai, tem uma bandejinha aqui dentro ainda. Pra essa bandejinha de chocolate surpresa, lembra? Da época que vocês colecionavam as coisas. Ai. E aqui tem três sabores, Fubá. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Uma é baunilha. O outro só deu sábio. Tá escrito folheto. Ah, não dá pra saber. E o outro é prêmio. Não fala. Então vou experimentar um de cada aqui. Pegar esse daqui, que é sabor de folheto. Tá escrito ali. Vamos ver o sabor. Hum. Que delícia. É um chocolate branco, Fubá. Mas não é tão doce. Ai, que gostoso. Como não tem tanto açúcar, eu acho que até a carne do dentro da gente demora um pouco mais pra formar, né. Esse do meio aqui quer dizer que tem sabor de baunilha. Vamos ver. Hum. Eu tô sentindo o gosto de leite ninho. No caso meu, que não fui criado no leite ninho, é uns leite em pó, mas rasgueira, né. Mas é leite ninho. Hum. Que delícia. Quero viver minha vida agora gravando vídeo só experimentando as coisas. E esse aqui é o sabor prêmio. Prêmio é o que eu vou deixar no banheiro amanhã depois de misturar tudo essa coiseira, né. Tomara que vocês não estejam almoçando agora. Espera aí. Hum. Esse tem mais sabor de leite, mas um pouco docinho. Gente, a japonesada passa só do bem bão, né. Que doce mais gostoso. Hum. Tem esse daqui também, Fubá. Esse aqui é uma bolachinha com algum chocolatinho de morango dentro. Vamos ver se traduz. Só tá escrito chocolate e morango. Só isso. Ai, que gostoso. Pessoas de outro país me mandem comida. Nem que seja ração pra galinha comer, querida. Eu vou experimentar. Vamos abrir aqui. Olha que bonito o pacotinho. Abrir aqui também. Ai, tem uma abandijinha aqui, ó. Nossa, que cheiro de quick. Lembra do comercial? Quick. Quick. Faz do leite uma alegria. Se você lembrar desse comercial, um beijo pra Zila que vocês vivem. E daí na abandijinha, Fubá, tem mais um monte de coisinha aqui, ó. Vamos pegar um. Um desenho de um naviozinho. O que será que significa desse naviozinho? E atrás tem uma bolachinha. Vamos experimentar. Peixe num gozo gostoso. Tem sabor de mirabel de morango. Ai, que delícia. Puro mirabel de morango mesmo, Fubá. Mas daquele é do mais caro. Não aquele outro que você come, que você sabe que é de morango. O maior que você morde o sebo gruda no céu da boca. É daquele do mais caro, que tem sabor de morango mesmo. Nossa, esse aqui é maravilhoso. Meu Deus do céu. Então é quem vem visitar eu aqui. Vem aqui. Olha lá. Apareça lá. Olha lá. Ah, que bonitão. Olha lá, ó. Vem aqui. Pra você aparecer lá. Olha lá. Bonito. Hum. Olha lá. Cadê o que eu gravo um vídeo com ele pra vocês verem? E o próximo, Fubá, é esse daqui, ó. Esse aqui eu acho que é um chicrete. Será que é chicrete de uva? Não parece chicrete? Parece aquele chicrete que tinha antigamente, da época dos seis. Eu não lembro qual chicrete que era aquele que vinha com brindinho, bem azedinho. Vocês lembram? Quem já comeu esse chicrete capaz não tem nem dentro uma hora dessa, né? Vamos ver aqui, Fubá. Deixa eu abrir esse saquinho. Espera lá. Olha que cheiro gostoso. Ai, tem vários aqui, ó. Olha, não é que parece aquele lá mesmo daquela época? Espera aí. Hum, que cheiro delicioso. Cheiro de uva. Cheiro de uva mesmo. Vou pegar aqui, por aí ver. Nossa, tá molengo. Ai, parece uma língua. A língua da sua vizinha só não parece essa aqui porque a dela é maior, né? Esse aqui é a sua quando você começou a fazer fofoca no bairro. Vamos ver. Se é chicrete ou se é bala. Hum. Diferente. Nossa. É bem azedo. Tem sabor de uva. E textura de gelatina ressecada. Só que é gostoso, não é ruim, não. Ai, que delícia isso também. Gente do céu. Hoje ela veio à égua, né? Adorei tudo. Bom, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Experimentei tudo aqui. Arrasei. Me senti que eu lavei a égua hoje de novo. Adorei experimentar as coisas em outro país. Tem mais um negócio do Japão ali ainda, mas eu deixo pra outro dia porque senão o vídeo fica muito longo, né, Fubá? Mas traga a gente pro canal. E se você tiver alguma coisinha aqui diferente, se você quiser jogar por cima do meu muro ali, é só jogar. Que eu experimento. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Que eu adoro saber que vocês estão aqui junto comigo. Tchau, até o próximo vídeo.